Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra gente complementar o pensamento que eu deixei pra vocês na sexta-feira. Quando eu disse que na palestra do Roberto Carlos Ramos, ele dizia que existem dois tipos de pessoas, né? As que choram e as que vendem lenço. E aí eu deixei a pergunta pra vocês dizendo o que vocês queriam ser, as pessoas que choram ou as que vendem lenços, porque eu já tinha escolhido ser a pessoa que vende lenço. E aí eu passei o final de semana pensando nisso, né? Pensando em como melhorar, em como a gente focar em coisas boas e o retorno que essas coisas boas nos trazem. E eu lembrei de que nessa mesma palestra ele fala uma coisa que eu achei super interessante, que o universo, tipo assim, não importa o que você pense, você tá certo. E aí você fica pensando, nossa, mas por quê, né? Porque o universo ele só vai te responder o que você acreditar que seja verdade. Então ele fala assim, que Deus só responde pra gente o que a gente quer ouvir, ou o que a gente quer, no sentido assim, que ele fala que a gente, nós somos crianças, né? Na presença de Deus. Então, quando a gente pede alguma coisa pra Deus, Deus olha pra gente e fala, sim, meu filho, é isso, sim. Então eu achei super interessante o pensamento que ele colocou, da forma como ele colocou. Um exemplo, a gente pega, um exemplo meu, quando virou o ano, o ano passado foi muito complicado pra mim, eu passei por algumas dificuldades, mas por culpa minha mesmo. E aí virou o ano e todo mundo dizendo, nossa, esse ano de 2015 vai ser muito difícil, nossa, tá em crise o país, esse ano vai ser complicado, esse ano a gente não vai ganhar dinheiro, esse ano não vai ter serviço. E eu fiquei com isso na cabeça. Então eu passei janeiro pensando, nossa, esse ano vai ficar difícil, nossa, esse ano, meu Deus, esse ano eu não vou trabalhar muito. Aí eu dei uns 5 minutos e eu falei, não, peraí, tá errado. Porque a gente é o que a gente acredita ser. Então eu tenho que começar a acreditar numa coisa positiva, eu tenho que acreditar que vai ser bom. A crise é a gente que faz, não é? Então eu comecei a mudar, eu, mudar os meus pensamentos, os meus conceitos, os meus valores. Então eu comecei a acordar e eu pensava, nossa, hoje o dia vai ser maravilhoso, o meu trabalho vai render, eu vou conseguir novas encomendas, eu vou conseguir produzir mais. E, gente, começou a fluir. Não que, ai, eu pensei no mesmo dia, caiu uma luz do céu, iluminou. Não, não é isso. Mas, assim, conforme você vai praticando o pensamento positivo, você vai praticando o positivismo na sua vida, você vê que isso te dá um retorno muito grande. E, realmente, você é o que você acredita que você é. Então, isso eu achei, assim, maravilhoso, porque, às vezes, a gente complica. Eu vejo muita gente chorando, muita gente reclamando. Sabe aquele tipo de pessoa que, nossa, poxa, tá difícil, não aguento mais, como tá difícil, tá difícil. Essas são as únicas palavras que a pessoa consegue falar. E, por experiência própria, não que a gente não vai ter amizade com pessoas assim, mas se distancie um pouco de pessoas assim, de pessoas que não te fazem mal, de pessoas negativas, sabe? Aquelas pessoas que só sabem lamentar, aquelas pessoas que só sabem reclamar. Então, se distancie um pouco, crie a sua própria verdade, viva na sua verdade, que isso vai te trazer coisas boas, vai te trazer um retorno bom pra sua vida. Então, é isso. Eu acho, assim, que dificuldade a gente tem, todo mundo tem. Não é porque, ai, agora eu vou pensar positivo e não vou ter nenhuma dificuldade, não. Dificuldade a gente tem sim, só que a forma de como a gente enfrenta a dificuldade, de como a gente vence a dificuldade, é que nos torna vitoriosos, vencedores, não é? Porque, assim, a gente pode escolher entre enfrentar o problema, desviar de um problema ou parar no meio do caminho. O que é mais legal? O que você gostaria de fazer? Eu enfrento o problema. Eu não desvio dos problemas. Eu prefiro enfrentar o problema, passar por o problema. Porque a cada problema que a gente enfrenta, a gente cresce mais. A gente é um pouquinho mais forte. A gente é um pouquinho mais vitorioso. Quando a gente abraçar o que a gente quer, a nossa vitória, o que a gente deseja, o nosso sonho, vai ser muito melhor. Que você vai olhar pra trás, na sua caminhada, e você vai dizer Nossa, eu realmente aprendi muito, eu cresci muito. E crescimento e aprendizado nunca é demais. Eles nos tornam pessoas melhores. E se tornando uma pessoa melhor, você tem até a capacidade de ajudar outras pessoas a atravessarem os seus caminhos. Nenhum caminho é igual o outro. Nenhuma dificuldade é igual a outra. Mas, às vezes, com a nossa experiência, a gente consegue dar uma força, dar uma mão pra aquela pessoa que tá lá, parada, sentada, na frente do problema dela. E ela fala, não, deixa pra lá, eu desisto. Eu até gravei um vídeo anterior, onde eu dizia, assim, que as pessoas da minha família olhavam pra mim e falavam assim, Nossa, você é muito persistente, porque você insiste naquilo que você acredita. E eles me falavam tanto isso, que eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, nossa, será que eu sou persistente? Ou a minha persistência tá levando a uma certa burrice, né? Porque você persistindo um erro, acaba que é uma burrice. E eu parei e pensei, mas não, a minha persistência tá me levando à minha vitória. Porque se eu tivesse sendo persistente e não tivesse vendo coisas boas, agregando coisas boas na minha vida, aí sim. Só que não, eu tô caminhando. Então, a minha persistência, ela tá me levando à minha vitória. Então, assim, quanto mais persistente você é, às vezes até teimoso, você tá indo em busca da sua vitória e a sua vitória é certa. Então, é isso, gente. Hoje eu deixo esse comentário pra vocês, espero que ajudem. Espero que todas vocês escolham passar pelos problemas, escolham ter persistência, porque realmente a gente é o que a gente acredita ser, tá? Beijos criativos a todas e tchau, tchau!